E aí beleza bom é esse vídeo aqui como você tá vendo no título aí né é na verdade ele é mais Uma espécie de aviso uma espécie de recado para essa galera aí que insiste em falar de que o Playstation Vita é um console morto e tudo mais Então vamos lá né essa semana aí saiu de novo uma notícia que já é passada não é nenhuma novidade é uma notícia já antiga Eu sei lá porque que ressuscitaram isso de que a Sony não está produzindo nenhum jogo é para o Playstation Vita né Isso aí não é novidade isso aí já é notícia antiga como eu falei em junho maio junho né desse ano é a Sony já tinha dito a mesma coisa As mesmas palavras não estamos produzindo nenhum jogo para o Playstation Vita né é e porque agora dessa vez eles falaram de novo né Segundo as notícias aí da internet que eles falaram de novo que eles não estão desenvolvendo nenhum jogo para o Playstation Vita Porque outras produtoras estão se focando bastante no Playstation Vita tanto jogos indie quanto tipo A então a própria Sony resolveu se focar no Playstation 4 apenas Como eu disse isso não é nenhuma novidade né mas as pessoas resolveram sei lá porque desenterrar esse assunto e falar muita merda Algumas pessoas estão falando muita merda então cara é os mesmos comentários de sempre a Playstation Vita não tem jogo A Playstation Vita é um console morto ao meu Playstation Vita é peso de papel cara Se você usa um videogame como peso de papel Desculpe mas você tem problema cara E outra Essa galera que fala que fala que Playstation Vita não tem jogo eu não sei que mundo que essas pessoas vivem Cara Playstation Vita tem muito jogo lançado muito jogo bom tem jogo ruim também óbvio todo console tem jogo horrível Mas tem muito jogo bom é Daí esse povo também fala faz comparação com o PSP ah na época do PSP o PSP tinha bem mais jogo tinha bem mais jogo foda bem mais jogo top não sei o que não sei o que PS Vita não tem nada Bom eu fiz um vídeo uma vez quando o PSP fez dois anos de lançamento é mostrando todos os jogos lançados da época do lançamento até a data que ele fez dois anos de vida né entre aspas E comparei com os jogos lançados da época do PSP até o momento que o PSP completou dois anos de vida também É e os jogos eles se equivalem meu são bem parecidos na quantidade de jogos lançados e os estilos de jogos jogos bons jogos ruins jogos de plataforma corrida luta tiro etc né Se você quiser eu vou deixar aí na descrição aí o vídeo o link desse vídeo onde eu faço essa comparação Então O problema dessa galera é que eles querem comparar com o PSP Por quê? Porque o PSP ele tem destrava O PSP você ia lá pagava 500 num PSP Baixa qualquer troço da internet qualquer merda aqui qualquer coisa que foi lançado pro PSP você coloca lá Compra um cartão de 16 GB junto enche de 20 jogos lá no cartão e pronto Ah tenho 20 jogos já o PSP Só que Às vezes a maioria ali é uma bosta Você tem gosta Você só baixou porque é de graça mesmo Porque você tá pirateando Você não tá gastando quase nada entendeu Pra fazer essa Esse ato aí de Da pirataria né E o PS Vita não O PS Vita você tem que comprar os jogos originais E como a gente vive numa realidade onde os jogos originais são muito caros É... a gente tem que selecionar muito o que a gente vai comprar pro console ou não Entendeu? Tem muito jogo que eu gostaria de ter no PS Vita e não tenho porque não dá pra comprar meu Olha esses dias mesmo eu vi aí o Tales of Hearts R Cara 290 reais No extra se eu não me engano E cara quase 300 reais um jogo de PS Vita é muito caro É um absurdo Nossa dá vontade de chegar lá no extra lá e quebrar a loja inteira tá ligado Pra eles Sei lá Pra eles se tocaram de que é surreal esse valor Então é por isso que as pessoas falam que PS Vita não tem jogo Mas PS Vita tem muito jogo cara Muito jogo bom Aí o povo fala Ah PSP tem God of War Tem GTA E PS Vita não Eles não lançam e nem vão lançar Porque PS Vita é uma bosta Não sei o que Bom PS Vita não tem God of War Mas tem a Uncharted Que eu particularmente Eu prefiro jogar o Uncharted do Vita Do que jogar os dois God of War do PSP É opinião minha Tá Eu gosto muito do God of War Mas Como eu disse Eu prefiro o Uncharted do que o God of War Do Dos portáteis né Então Essa galera aí Tem que parar com isso meu De falar que De só xingar a parada Porra Tem gente que nem tem Playstation Vita Nunca teve um Playstation Vita E fala que o troço é uma bosta Que o bagulho não tem jogo Não sei o que Não sei o que Meu Como é que você sabe que não tem jogo Se você nunca nem jogou um PS Vita Se você nunca teve um Se duvidar O cara não sabe nem O que já foi lançado E o que não foi Porra Esses dias mesmo Eu fui ver aí na minha Download list lá da PSN Os jogos digitais Que eu já comprei Cara eu tenho mais de 100 títulos Do Vita Entre jogos comprados E os ganhados na Plus né Eu gastei muito mais com o meu Vita Do que com o meu PS3 e PS4 Por que? Provavelmente porque eu prefiro Vita Não sei Talvez porque tem jogos bons Pro Vita Com certeza Então Essa galera aí Tem que parar com essa mania De falar que o PS Vita Tá morto Porque PS Vita não morreu Meu É Claro que a gente Por parte do ocidente A gente não Não tem mais Grandes lançamentos Há um bom tempo né São mais jogos indies Mas Os jogos japoneses Que estão vindo São muito bons Cara Pra galera Que curte É Cara É um Meu Não tem nem o que falar Isso é excelente É uma ótima notícia Pros jogos que Japoneses que estão vindo pra cá Os que vão vir Os que já vieram Né É Aí é foda Porque O cara que fala isso Por exemplo Normalmente é o cara Que só joga GTA Só joga COD O dia inteiro Entendeu O cara não gosta de One Piece Por exemplo Não gosta de Party Warrior Sei lá Dragon Ball Z Battle of Z Sei lá Esses jogos mais Estilo Hunter Ou RPG Né Então Aí fica difícil né Aí claro que o cara Vai falar mal Porque Ele só joga COD Entendeu É difícil E COD Não tem no PS Vita Tem um lá Que nem é essas coisas Aí o cara Quer jogar um COD Black Ops 3 No PS Vita Porra Aí você Quebra as pernas Também né Cara Então É Esse vídeo É isso aí É mais um desabafo Aí Pra galera Parar com esse negócio De De que o PS Vita Não tem jogo De que o PS Vita Nunca mais vai ter jogo nenhum Que o PS Vita Morreu Não sei o que Que é peso de papel É Eu nem sei Por que Desenterraram Essa notícia Aí Passada De que a Sony Não está desenvolvendo Mais nada Porque isso aí Não é novidade Mas sinceramente Meu Tanto faz Tem tanta produtora Boa lançando O jogo bom Aí pro Vita Ainda Que a Sony Não faz a mínima Falta Né Então é isso aí Eu gostaria de saber A opinião de vocês Aí deixem nos comentários O que vocês acham Desse desenterro Dessa notícia Sem noção Aí O que vocês acham Se vocês Tem PS Vita Se vocês gostam Se desfizeram Se estão esperando Algum lançamento Enfim Vamos discutir aí Que a discussão saudável É sempre A melhor forma De expandir os conhecimentos Então é isso aí Se você gostou do vídeo Dá um like Valeu por ter assistido E falou